Não, aí eu não consigo banho feminino. Não entendo, a administração pediu para a gente que uma cliente reclamou que entrou uma pessoa antes, entendeu? Uma pessoa antes, entendeu? Uma pessoa antes, o que? Uma pessoa antes entrou, do certo, masculino, dentro do banheiro feminino. Mas não era uma pessoa trans? Era uma pessoa como eu? Não sei, não, não era. Ela foi homem, não sei. Ela também tem que trabalhar com ele, né? Eu não sei, aí uma cliente reclamou, porque a gente está seguindo a ordem do choque. Aí vocês fizeram resolver, resolveu com o choque. Não, aí eu não consigo banho, né? Não sei, você pode, eu sei que você é grisada, não sei disso. Então, qual banho é a gente fazer isso? Você tem que ver lá atrás, ele está tomando a ordem do choque. O choque, uma cliente reclamou. Aí a mulher reclamou por quê? Porque entrou com um homem, com um puta, você não viu, mas você não viu. Uma pessoa, você é que só, você tem uma pessoa. Eu pensei, uma vez agora vocês falaram que é isso. Ela pensou que não vai entender como você disse, mas... Isso! E por quê? Mas ela não pensou como eu? Como é você? Eu sou mulher trans. Trans, certo. É, é, é... A nossa feita é de tarde, tem como trans? Tem como mulher? Precisa ter? Não, tem como mulher? Sim. Mas isso não é isso não. Não, é isso que eu estou perguntando a você. Isso é muito injusto. A gente sei que só poder usar um banheiro quando a gente conseguir rectificar o nome. Essa foi uma orientação que eu tive. Eu não sei se é o certo ou se é errado. Então, justamente, orientação de quem? Do meu jurídico. Que se sua identidade... Ah, você nunca... Não, 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 não. Uma mulher passou e falou só, tem um travesti usando o banheiro e é errado. Aí vocês vão ter que questionar ela? Com certeza. De alguma forma. Com certeza. Aí ela vai querer, vai falar a mesma coisa. Não, eu queria ela aqui nesse banheiro, mas quem está errado é ela. E outro questionamento também é que se uma mulher cis se sente ofendida com a mulher trans e está no banheiro feminino, por que a gente, que é mulher trans, não pode se sentir ofendida por ser obrigada a usar o banheiro masculino? É uma ofensa pra gente também. É uma agressão pra gente também. Rapaz, você me bugou, me bugou a minha cabeça. O que é cis e o que é... Trans eu sei que é vocês. O que é cis? Essa conversa não era pra ser comigo. É pra você? Também. Mas automaticamente vocês entendem que quem está errado é ela. Essa pessoa que disse que está errado lá, é ela que está errada. Não é a outra pessoa que trans, que entrou no banheiro, não. Entendeu? Entendi. Porque a partir do momento que esse questionamento é acatado por vocês, vocês só mostram que vocês estão concordando com ela que é uma ofensa para o shopping a gente, como mulher trans, usar o banheiro. É reformado, né? Mas a partir do momento que a gente é questionada sobre isso, a gente é impedida por questionamento de uma mulher cis, vocês não levam a sério a dor de uma pessoa trans.